Amor Nas asas de prata O sonho Que me enamora Suspira Guitarra chora Amor É sonho que mata Amor É sonho que mata Amor Que não mata Amor Que não dá Esquece Água no rio Que corre E no mar Desaparece Amor Que não mata Amor Triste fogo Minha prece Amor Suspira Guitarra chora No meu peito Ainda amara Coração Coração Que te oferiste Punhal de sangue E de prata Amor É sonho dos tristes Ai, amor Ai, amor É sonho que mata Amor Amor É sonho que mata Amor Amor É sonho que mata